Alguma coisa fala o meu coração Ele me fala não mereço perdão Me deixa triste, sem lugar pra ficar Era o teu corpo junto a mim Perde pra eu ficar, eu não vou mais brigar Perde pra eu ficar, não imagino ficar Amor, sem os seus beijos eu vou enlouquecer Perde pra eu ficar, amor Eu amo você Se fiquei triste foi porque não me deu O amor que tanto você prometeu Me sinto só Enlouquecer Perde pra eu ficar, amor Eu amo você Eu tenho a força em meu coração Eu sinto nascer em minha paixão Eu não desisto De ter você De ter você Amor, eu quero Contigo viver Perde pra eu ficar Perde pra eu ficar Eu não vou mais brigar Perde pra eu ficar Te prometo, eu vou tentar mudar Amor, sem os seus beijos eu vou enlouquecer Perde pra eu ficar Amor, sem os seus beijos eu vou enlouquecer Amor, eu amo você Eu nunca mais bugbecer Perde pra eu ficar E eu nunca mais beijou saben A gente me deu muito Obrigado.